O que é fé inabalável? Já ouviu essa frase? Eu tenho uma fé inabalável. Eu não ouço muitas pessoas dizendo isso hoje em dia para dizer a verdade. Algumas já me falaram isso, mas não é muito comum. A maioria das pessoas já caíram na real e entendem que, assim como aquele pai que pediu pelo seu filho, ele disse, Jesus, eu creio, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu gosto dessa oração, porque eu confesso que tem dias que até aquilo que eu creio tanto, às vezes eu fico abalado naquilo que eu creio. Não na pessoa de Cristo. Eu creio nele, eu não creio muito em mim, mas eu creio nele. Eu, por quê? Porque se depender de mim, eu não chego lá. Se depender de mim, eu tenho meus altos, meus baixos. Tem dias que eu perco paciência, tem dias que eu perco a graça. E tem dias que desço da cruz e reajo mal e peco com a minha boca, falo mal. E eu sou normal. Você também deve passar por isso. Alguns conseguem parentar, ser santinhos para todo mundo, mas dentro de si você sabe que você tem dias que você... Você não está na graça, não. Você está caminhando por caminhos mais sombrios. Pelo menos aqui. Aqui. É onde o mal acha seu cantinho predileto. Fica lá esperando. Assim como Deus disse para Caim, quando ele ficou chateado com Abel, ele disse, Caim, se fizer bem, eu vou aceitar a sua oferta, mas cuidado, porque você agora virou a cara para mim e o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Agora, eu não sou mais forte que o pecado, mas Deus é. Eu não sou mais forte que os inimigos de Deus, mas Deus é. E esse poder de Deus, age em mim, se eu tão somente me render a Ele e dizer, Senhor, socorro, ajuda-me a falta de fé. Tem coisas que eu peço a Deus há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Coisas que eu peço todo dia. E até hoje, Deus não atendeu a minha oração nos termos que eu a fiz. Mas tem me dado graça para esperar, para perseverar. E amanhã, de manhã, eu vou pedir de novo. E de tarde, eu vou pedir. De noite, eu vou pedir. Algumas coisas eu peço, e são difíceis, são difíceis. São difíceis até para mim. Eu digo, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer que isto vai acontecer, mas eu sei que Tu podes. E essa é a fé, que não se abala. Não que algo vai acontecer, mas que Deus pode fazê-lo acontecer. Isto eu creio. Isto eu creio. Eu oro pela nossa nação, para Deus salvar a nossa nação. Para que haja um avivamento espiritual na nossa nação. Para a igreja ser, de fato, um lugar de luz. E não esse lugar de controvérsia, de pastores menos do que piedosos, de membros menos do que fiéis. Como eu peno pela igreja. Muitos criticam a igreja. E eu pergunto, quantos oram por ela? Que é fácil criticar, mas orar pela igreja. Se você orar pela igreja, de coração, seu coração será partido. Mas eu ainda creio que Deus pode em qualquer coisa. Isto eu creio. Então, minha fé não é nas coisas que podem vir a acontecer. Minha fé é naquele que pode fazer com que aconteça. Esta fé é inabalável. Isto eu tenho. Em mim, na situação, nas circunstâncias, até no futuro. Só se Deus quiser. Isto é complicado, mas é sério. Eu volto com mais. Que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Até a próxima. Fique na paz.